Ela sonha com o pastor da igreja dela e ele assinava o nome dele na bíblia dela e um sonho dizia que eu ia me apaixonar por ele e acordei com medo e assustado e repreendi o sonho. É, tem que ver os detalhes desse sonho, né? Que tipo de paixão é essa? Se é paixão humana, se é paixão espiritual, né? Se é amor espiritual, se é amor humano. Essa bíblia é a sua vida. Mas ele está assinando o que na sua vida? Qual é a participação dele? Tem que ver tudo isso aí, né? A priori é alguém escrevendo alguma coisa num livro seu ou na bíblia sua e na sua vida. Aí a voz dizendo que ele ia se apaixonar, eu não sei. Pode ser um sonho de lua? Pode. Mas tem que ter algum detalhe para a gente achar a moral do sonho. A moral do sonho até aqui é que ele está marcado na sua vida, né? Mas é uma marcação boa, como se fosse pastor, né? Então, que assinatura é essa? Então, alguém assinando no seu livro ou na sua bíblia é alguém assinando na sua vida. Alguém marcando a sua vida. Todos nós marcamos a vida de todos nós, né? É, Edivana Franco, pastor, eu consegui fazer o pixi. Te mandei o comprovante no zap. Eu te abençoo em nome de Jesus. Deus, obrigado, viu, por participar e ajudar a obra. Muito obrigado. Essa voz aí, pastor, pode ser um sussurrante ou não? Pode. É porque a gente não sabe onde se encaixaria o sonho, né? Sabe que o sonho o pastor assinava na bíblia dela. Quer dizer, ele está marcando a vida dela de alguma forma. Essa paixão pode ser paixão de homem e mulher e pode ser também paixão de pessoa e liderado, né? Porque o liderado também é uma pessoa que ama a gente, né? Então, tem que ver mais ou menos o que é isso, né? Marcante ele está. Alguma coisa ele está intervindo na sua vida. Agora, essa parte do sussurrante, dessa pessoa dizendo que é... Você vai se apaixonar por ele. Então, o sonho lança esse código aí, tá? Pode ser uma manobra do sussurrante? Pode. O sussurrante pode manobrar os sentimentos para ter algum tipo de ação, né? Queira ou não, o sonho está mostrando. É um sonho de advertência, né? Pode ser amor no sentido coletivo, né, pastor? Pode. A Ana Maria está falando. Ela está me ajudando a responder a outra pessoa. Então, pode ser um amor de membro por pastor, por líder. Pode ser um amor coletivo pela igreja. Então, o sonho pode ser ruim, pode ser bom. Para nós identificarmos o sonho, temos que ver os detalhes. É como vaca magra e vaca gorda. Vaca magra é uma coisa, vaca gorda é outra. Mas tudo não é mesmo a vaca? Não é, porque um é gorda e o outro é magra. Então, o fato de ele assinar na Bíblia, se um dia você sonhar com alguém assinando na sua Bíblia, no seu caderno, ele está participando da sua vida. Ele está marcando a sua vida. O que ele está entendendo? Senhor, senhor, senhor. Agora, essa marcação, aí depois vem essa pessoa que ela não diz quem é, como é. Dessa forma, você vai acabar se apaixonando por ele. Então, aí já é outra parte do sonho. A parte que a gente consegue interpretar é essa. Se alguém assinar no seu caderno, se alguém assinar o nome dele ou dela na sua Bíblia, quer dizer que essa pessoa, ela está participando, ela está dentro da sua vida. Ela conseguiu entrar na sua vida. Essa entrada, essa participação pode ser boa e pode ser ruim. Agora, depois dessa assinatura, veio esta voz dizendo que ela iria se apaixonar pelo pastor. Aí, pode ser um sussurrante, pode ser uma realidade, pode ser amor, sem ser amor de homem e mulher. Entendeu? É. Então, fica essa advertência aí. E os detalhes é quem diz mais ou menos o que é. Se tiver mais algum detalhe, é que homem é esse? Aí, tem que ver. A qualidade do homem, o jeito do homem, pode revelar que homem é esse, né? Mas, como não tem detalhes, então, né? Ah, então, ela sonhou, ela acordou com a sensação que estava transando. Transando com quem? Com ele? Ah, porque assim fica mais difícil. Diz logo. Pode ser um sucubo usando a imagem do pastor, né? É. Então, deixa eu ver aqui mais detalhes para a gente tentar interpretar esse sonho dela, né? E aí